Amigos, meus seguidores aqui do canal do Moethez Estamos começando mais um vídeo depois de muitos dias sem gravar nada Estamos aqui num domingo, onde eu estou cozinhando algumas coisas para o almoço, para comer também Vendo feijão para a semana Eu vou mostrar aí o que eu fiz de almoço hoje Fiz uma galinha árvore A galinhada já está pronta Seradinha a galinhada E também estou cozinhando um feijão aqui na panela de pressão Eu não lembrei de mostrar quando arrumei gravar o vídeo Mas esse feijão aqui ele funciona mais ou menos assim E eu aprendi num vídeo de um caminhoneiro que gravou Que é o feijão que é mais prático para caminhoneiro gravar Para cozinhar, perdão E é mais rápido, né? Para cozinhar Você pega dois vidros de conserva Desses que conservam, que a maioria coloca pepino no conserva Coloca mais ou menos dois dedos de feijão dentro do vidro Do vidro de feijão dentro do vidro Aí você coloca na panela Mais ou menos que a altura do vidro de água, né? E vai cozinhar o feijão dentro do vidro em banho-maria Depois de cozido Ele vai estar cheio de vidro de feijão cozido, né? E vai estar lacradinho Então ele não precisa ser congelado Eu coloco na geladeira para manter ele mais fresco, né? Mas ele não vai azedar Porque ele está lacrado Não entra ar, nada, tá? Não tem contato, vamos dizer, com o Naro de fora, né? É um feijão mais prático para cozinhar E também mais fácil para conservar ele, né? Tudo melhora Vou ficando por aqui Vou fazer um vídeo curtinho, né? Um abraço a todos Um excelente domingo e uma boa semana Abraço E aí